Pessoal, vamos falar sobre o Elon Musk, cara, que, entre outras coisas, está se movendo da Califórnia para o Texas, como a gente já adiantou há algum tempo isso, né? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, por os países nórdicos são socialistas, sim, comedor de casadas do Ancapistão, sinistro do STF, dolinho anarco espiritualista, apendicite, maltos do Ancapistão e Ancapilito. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente contou num vídeo lá do Visão Libertária, bem no início do ano, acho que no dia 2 de janeiro, foi bem na virada do ano mesmo, essa história que o Elon Musk brigou com vários burocratas lá da Califórnia, na ocasião ele queria reabrir as fábricas dele, vocês sabem, a Tesla tem um problema, que é o problema que todo dono de fábrica quer ter, é um problema que ele não consegue produzir o suficiente para atender a demanda, tem fila e fila, filas enormes para comprar carros da Tesla, porque simplesmente eles não conseguem produzir. Então, evidentemente, ele queria que a fábrica voltasse a produzir imediatamente após a questão da quarentena lá, mas daí teve uma comissária qualquer, alguém de sindicato e coisa e tal, que proibiu isso, que quis manter a fábrica dele fechada, ele obteve autorização com o governador, obteve autorização com o prefeito, com todo mundo, mas aí bateu numa burocrata menor lá e não conseguiu reabrir a fábrica dele, e daí foi até uma sequência curiosa na época, que ela mandou ele se ferrar, né, fuck Elon Musk, não sei o que lá, eu falei isso tudo lá no vídeo do Visão Libertária, e ele então falou que ia se mudar para o Texas, ia levar a Tesla para o Texas, né. Pois bem, e de fato, nesse meio tempo ele fez toda a preparação, e agora na última reunião dos acionistas da Tesla, ele comunicou formalmente ao conselho, ou seja, a decisão já está tomada, que o quartel-general, ou seja, a parte central, a corporação da Tesla, vai se mover para o Texas, vão para Austin, no Texas. E justificou justamente pela questão de leis trabalhistas, facilidade de negociação, menos impostos, um monte de vantagem para se mover para o Texas, a Califórnia se tornando cada vez mais socialista traz, de novo, menos oportunidade, né, ninguém é maluco de querer atuar nesse tipo de ambiente. O fato é que isso foi só agora a confirmação do que ele falou que já faria lá atrás, então agora está sacramentado o negócio, eles já estão movendo a parte central da Tesla para o Texas, né. Agora, é preciso falar algumas coisas também, ele deixou claro que ele não vai fechar a fábrica da Califórnia, eles têm uma fábrica grande da Tesla na Califórnia, e justamente como eu expliquei, eles precisam ainda dessa produção, o problema deles é justamente não ter tanta produção suficiente de Tesla, se produzissem mais, eles venderiam mais, então ele vai manter a fábrica na Califórnia, inclusive vai continuar com ações para ampliar a produção na Califórnia, mas o investimento pesado dele vai mesmo para o Texas, né. É aquilo que a gente está falando, não é que ele vai abandonar o que ele tinha lá, mas toda a parte corporativa, toda a parte de administração da empresa, gerências e coisa e tal, vai tudo para o Texas, e o foco do investimento dele daqui para frente será o Texas, né. Evidentemente, ele não vai abandonar a Califórnia, não vai deixar a fábrica para lá, né, ainda vai inclusive continuar com as melhorias lá, mas, sem dúvida alguma, foi uma perda grande para a Califórnia. Não foi a única empresa, a gente explicou esse movimento de empresas saindo da Califórnia justamente pelo ambiente de negócios muito ruim, justamente porque a Califórnia se tornando um estado extremamente socialista, extremamente à esquerda, demandando coisas absurdas em termos de leis trabalhistas, é lógico, não chega nem perto do que é aqui no Brasil, né, porque no Brasil é uma insanidade completa a lei trabalhista aqui no Brasil. Mas, para os padrões americanos, já era uma coisa insana em termos de regras trabalhistas. E o que acontece, nesse caso, é o que a gente sempre vê acontecer. No final das contas, com menos liberdade, quem perde é o empregado, é sempre o empregado que perde. Ele perde porque, no final das contas, ele é que paga todo o prejuízo trazido pela lei trabalhista, porque, no final das contas, a empresa, para ajustar aquela lei, ela vai precisar, aquilo gera custo. Para ajustar esses custos, ou ela aumenta o preço do produto, ou ela diminui o valor do salário dos empregados. E, tipicamente, as empresas fazem um pouco das duas coisas. O quanto elas puderem diminuir o salário dos empregados a partir daquele momento para acomodar aquele custo, elas vão fazer isso, porque aumentar o valor do produto significa menos vendas, significa menos lucro para a empresa. Então, no final das contas, quem paga cada lei trabalhista é o empregado. O empregador não se ferra com nada de lei trabalhista, só o empregado que se ferra. É por isso que, aqui no Brasil, essas tantas leis trabalhistas que existem, a gente acaba com os salários ridículos que tem aqui. E, o pior, o pessoal ainda bate no peito e fala não, que eu tenho direitos, eu tenho meus direitos, não sei o que lá, mal sabendo ele que ele está se ferrando de verde e amarelo naquela porcaria de direito, que, no final das contas, ele está pagando aquilo tudo e não está dando vantagem nenhuma para ele. É aquele negócio. Mercado de trabalho é um mercado como qualquer outro. Você tem um produto, que é o seu trabalho, que você vende para quem paga melhor, que é a empresa que te contrata para fazer aquele serviço. No final das contas, qualquer coisa diferente, qualquer obstáculo que for colocado nessa negociação, qualquer regra maluca que for colocada ali, é um custo que quem vai pagar vai ser a parte mais fraca. Então, não tem jeito. É o próprio empregado que se ferra todas as vezes. E, no final das contas, esses direitos servem para muito pouco. Bom, então, além disso, como eu falei, você tem esse negócio, esse fator de expulsar os grandes fabricantes da região. Por que isso? Porque, embora eles vão repassar o custo para o empregado ou para o cliente, na prática, para eles, o ideal mesmo é não ter esse tipo de coisa. Por quê? Porque isso sempre implica em insegurança jurídica. Amanhã pode vir um juiz maluco e tirar uma decisão do rabo dele, que é a coisa que mais acontece na justiça trabalhista brasileira, e pronto, e aí ele se ferra. Então, ele prefere evitar esse risco, ir para um mercado que não tenha essas leis absurdas, e consegue, dessa forma, manter um preço mais baixo, consegue manter uma venda melhor, e ainda evita esse tipo de insegurança jurídica. Então, no final das contas, esse movimento de empresas da Califórnia para Austin, no Texas, já havia acontecido há algum tempo. A Oracle fez isso também. Mesmo a Tesla não é novidade, ela já tinha avisado que faria isso, já estamos sabendo, o que ficou sabendo agora foi só a oficialização disso. E só para a gente complementar aqui, também lembrar que o Elon Musk acabou de ultrapassar o Jeff Bezos, e se tornou a pessoa mais rica do mundo. Segundo o último relatório da Forbes e coisa e tal, o cara já é a pessoa mais rica do mundo, ultrapassou o Bezos, e ele não deixou barato. O Jeff Bezos fez um tweet hoje, falando não sei o que lá, não deixe ninguém falar quem você é, não sei o que lá, esse aqui foi apenas um dos artigos criticando o Amazon lá no início e coisa e tal, e a gente acabou tendo sucesso a partir disso, e aí o Elon Musk mandou só uma medalhinha de número 2 de segundo lugar para ele. Que filho da puta, né? Caraca. Ah, beleza. Fica tranquilo que não tem ninguém pobre, ninguém está chorando ali não. Se estiver chorando, está chorando e limpando com dólar, assim, o choro deles, assim, não tem problema nenhum aí não. Deixa os dois se bicarrem. Então é isso daí, minha gente. Socialismo só ferra todo mundo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.